Amigos, o Grêmio joga amanhã contra o Juventude na Serra e leva tão a sério essa necessidade de ter vantagens até o fim, jogando a decisão das semifinais e também das finais na Arena, que vai com o time titular. A exceção do Ferreirinha, que está aí para se recuperar, teve uma pancada e o Renato não está satisfeito com ele. E também a exceção do Jeromel, que segue contundido. No mais, time titular, inclusive com o retorno do lateral esquerdo, Reinaldo, que é titular absoluto. Seguem as alternâncias na meia cancha, é um time que aos poucos vai se formatando. Agora veio o Vina, que também é mais uma sombra para o Cristaldo. Alguns dizem que ele foi contratado para jogar na beirada, jogou na beirada no Ceará e foi um horror. Foi vaiado pelo torcedor do Ceará. E me parece que o Grêmio está tendo superposição. Contratou o Gustavinho para essa posição, Cristaldo, bom, eu já rolei isso ontem. Gabriel Silva pode aparecer na ponta esquerda no lugar do Ferreirinha, é uma alternativa. Também o Galdino é outra alternativa. Me parece que tanto quanto contrata mais o Grêmio, mais bloqueia a ação dos jovens. Como o Grêmio vem da segunda divisão, precisa dar uma resposta rápida, contratou o Luizito e vive em êxtase, é difícil de criticar essa estratégia. E a informação que eu tenho é que o Grêmio vai seguir contratando. Me parece uma demasia, mas o Grêmio acha que ainda precisa mais. Lateral direito, o Fábio não está bem ainda. Na esquerda, o Reinaldo deixa a desejar. Quem cresceu foi o Diogo Barbosa, mas o torcedor não quer ver nem pelas costas. Tiago Santos parece ser uma boa alternativa de meio que antes não era, não podia nem jogar em Porto Alegre com o Roger. O Grêmio já despachou quatro, isso é, o Vissareiro também. O Isaac, o Grêmio se desfez, em definitivo. Pedro Lucas indo para o Ceará, o Grêmio paga 30% ainda do salário do Pedro Lucas. Para vir o Vina para cá e o Grêmio pagar 300 mil por mês também para o Vina. O Grêmio se desfez do Guilherme e o Grêmio está se desfazendo do Campas. Então, de 38, baixa para 34. Tem que tirar mais quatro, mas o Grêmio quer continuar reformulando. Um grupo que era derrotado. Caiu para a segunda divisão, jogou mal a segunda divisão. E o Grêmio começou há mil anos contratando Carpajo, contratando Cristaldo, contratando também um centroavante. Quer dizer, então, na verdade, o que nós precisamos entender é que o Grêmio tinha que fazer esse processo. E o Inter passou por esse processo no ano passado. O adversário do Grêmio na Copa do Brasil não era o preferido pelo Grêmio. Campinense de Campina Grande. Uma viagem longa, desgastante. Passando, pega o Resende ou Ferroviária. E aí, o Grêmio deve prosseguir mais um pouco aí, ou bastante até, da Copa que ele mais ganha, que é a Copa do Brasil. Diego Souza, alguns perguntam se vai se aposentar ou não. Mas, para mim, já está aposentado. O jeito que ele entrou no último jogo contra o Emoré me parecia completamente fora e um pouco até desleixado. Mas, vamos ver. Tomara que eu esteja enganado. E o Grenal, hein? O Grenal passou para o dia 5. Então, vai passar em canal fechado. Mas, aí, para todo o Brasil. E não só para o estado do Rio Grande do Sul. Aquele abraço. Boa Pet Care. Na João Valig 2247. Melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Telefone 3377-2413. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Eu não vivo sem meu ativo. Ativo Ultra está aqui. Estou sempre usando para me manter nesse pique aqui. Max Econômica. Max Econômica. E a linha de vitaminas e wellness. Olha só. Vitamina D2000. Está aqui, olha. Com descontos especiais lá na maxieconômica.com. Até 300 dias para pagar. Com genéricos que variam de 50% a 80% de desconto lá na Max Econômica. Desco vem. Vem, vem comprar barato. Vem para o descontasso. Super e atacado. Desco. kto.com. Vai dar inter? Vai dar empate? Vai dar surpresa que é o Caxias? Vai ali. kto.com. Aposte para se divertir. Só o que pode apostar. Dúvidas? Chama no Insta. KTO Underline Brasil. Zé Pneus está inaugurando um autocenter extraordinário neste momento lá em Nova Santa Rita, para onde já estou me deslocando. Zé Pneus, maior revendedor Godier do Rio Grande do Sul. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, contribuído com mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana tem um software moderno de cruzamento de dados. Conserta aqui celulares, na 24 de outubro, 937, estacionamento em frente. Conserta tudo. Aceita o seu usado na troca por um novo. Tem iPhones maravilhosos por lá. Aquele abraço.